Olha só pessoal, parei aqui na beira da estrada pra mostrar um pouquinho aqui pra vocês o Capim Tangola aqui do sítio vizinho, olha só que coisa linda hein como que ele tá fantástico hein olha só como que tem de água aqui, tá vendo? aqui é um lugarzinho bem, bem úmido olha só como que tá aqui pessoal que coisa mais linda hein você gostou? Tá bonito o Capim Tangola? deixa o like, compartilha manda pros seus amigos manda pro gato, manda esse vídeo pro cachorro pro papagaio, pro periquito manda pra vovó, pro titio, pra titia manda pra todo mundo esse aqui é o Capim Tangola o Capim Brasileiro que sensacional que demais o Capim Tangola en fã de investindo